Fala Fiel, trazendo o segundo noticiário do Coringão aqui nessa segunda-feira, né? Data FIFA, Brasil que ganhou do Chile jogando fora de casa por 2x1 e agora vai jogar na próxima terça-feira, onde vai encarar o Peru jogando em Brasília. É importante destacar que tem três jogadores corintianos que estão disputando as eliminatórias da Copa do Mundo por suas seleções. Se trata do Anjo Romero, que está jogando pela seleção do Paraguai. Também tem o Félix Torres, que joga pela seleção do Equador. Isso sem falar no volante José Martínez, que joga pela seleção da Venezuela. Inclusive, no último jogo da sua seleção, ele tomou o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo. Mas mesmo assim, o jogador não foi liberado e é aguardado no Brasil aqui na próxima quarta-feira. Onde o Coringão vai ter um jogo muito importante na próxima quinta, que vai ser contra o Atlético Paranaense, jogando na Neoquímica Arena em um jogo decisivo para tirar o timão de uma vez da zona do rebaixamento do Brasileirão. E quem sabe aí, alcançar, quem sabe, coisas melhores no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui algumas informações com relação ao Félix Torres, que está fazendo boas partidas pela seleção do Equador e é um dos destaques dessa eliminatória. Após o empate da seleção do Equador em 0x0 contra o Paraguai, um dos destaques da equipe equatoriana, foi um jogador que atua pelo Corinthians, que teve uma performance de relevância por seu país. Após a primeira rodada da data FIFA, o Félix Torres recebeu a maior nota entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro. O Equatoriano obteve uma nota 7.7 e se destacou entre os atletas que atuam no Brasil, sendo jogador com a melhor avaliação. Engraçado, né? Parece que o Félix Torres com a camisa da seleção Equatoriana, o cara cresce, né? Mas quando joga pelo Coringão, ele passa muita insegurança. Inclusive, às vezes parece que é um jogador até meio displicente. Além disso, o Félix Torres integrou o time ideal da rodada, composto por um dos jogadores mais bem avaliados por suas seleções. O defensor do Corinthians voltará a campo no próximo dia 15 para enfrentar o Uruguai em confronto crucial pela décima rodada das eliminatórias. Na minha opinião, o Félix Torres tinha que ser a quarta opção na zaga do Coringão, porque o primeiro é o André Ramalho, o Cacá vem em segundo e o Gustavo Henrique em terceiro, só depois que vem aí o Félix Torres. Será que esse jogador não está totalmente adaptado ao futebol brasileiro? Fica aí a dúvida, né? Apesar de eu já ter visto ele fazer algumas boas partidas com a camisa do Coringão, né? Vamos ver se o problema dele realmente é adaptação e quem sabe aí mais pra frente pode ajudar muito o Coringão aí nessa nova fase. E eu vou ficando por aqui, lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo!